Oração ao bem-aventurado Inácio de Azevedo Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz. Deus, concedem-nos professar constantemente, para Vossa maior glória, a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.